E aí, meus sócios, e aí, vambora? Vamo pra revoada? As meninas já falaram que vão tudo colar Hoje você tá comigo, pai, esquece Não gostei, eu amei Eu não gosto, pai, eu amei Hoje é dia, tá? Mas eu acho que eles é malo, gente Ela é disco, na verdade A vida é de solteiro Brindando a putaria, eu vou brotar na capital Dentro da jacuzzi, hoje vou fazer o fervor Deixa a vida me levar, hoje é pique carnaval Desce vulcanas, estoura chandão Deixa esse motel parecendo um bailão Vixe, a safada pisca mais que um lança Um arce da França, ela desce no chão Pouco, um mês que tá rei da putaria Trouxe vinte puta no coro, ela chupa Duas bala, bem louco, ousa de alegria Se eu chutei o balde, eu não busco É luau do prazer, então brota, bebê Noite capixá, bistão, bora beber Malandro é malandro, mané é mané Não lembro de ex onde eu estiver Peixinha privada, mansão do Mesquita Tem clank do bom e chate de tequila Se estiver solteira, já tá convidada E mando convite pra suas amigas Peixinha privada, mansão do Mesquita Tem clank do bom e chate de tequila Se estiver solteira, já tá convidada E mando convite pra suas amigas Só não pode se apegar Muito bem no celular Revoada de artista Até o dia clarear Só não pode se apegar Muito bem no celular Revoada Até o dia clarear Chama-la pra revoar Ai, menina de luxo Muito louco hoje, ó, vou gastar No meu pescoço, quero me indicar Eu não vou querer me dar Venha, 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 venha Muito louco lá no mar Ai不管 que liga Ai, 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 ai Você veio viajar DJ Mesquita Torcão Nós sabemos que se está Eu não vou querer me dar Ai, 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 ai Você veio viajar Resenha Gus Facha, hoje à noite é uma criança Famosa no baile, rainha do Black Lança Cara de safada faz enquanto ela dança Desce olhando pra trás, rebola e não cansa É dia de presa e padeçona as malvadas De onde mandar, sonho das verificadas Tô com o DJ Mesquita, o brabo da revoada Ela se envolve no pique capixaba Tudo liberado de suco e elas bossa Brota no bailão, que é só couro com coça Voltando casar de show, fazendo fumaça Hoje nós é reconhecido por onde passa Nego é invejoso, só que não arruma nada Tomando tudo o que o mundo oferece Quer ter uma noite no qual nunca pensava Cola no show dos Criado S De nave zira pela pista eu vou de Evoque Tô com o Mesquita, cola que hoje vai ter bailão Olha pro flash, bebê faz o cruze Joga esse doce dentro do copão Empinotizando com o teu olhar Rebola, rebola, não para de dançar No movimento sabe que mentir Então joga essa raba junto com as amigas Por onde nós pisa, elas se atizem No pique atizem, elas puxam a camisa Pede a linha com a dose de gin Não resistiu e caiu no papim Sarra essa bunda grande em mim A noite alonga fogo no patim Corre Mesquita, dá um play na revoada Convoca as mina, começou fim de semana Dentro do carola só não vai entrar casada Tem deck, tem black, tem blue hat, tem bugana A vida é cara, tem vários que admira Camisa de time de Kenny não quero ostentar Aquela morena chique hoje tá na pista Se é povo inconspira com inveja na conquista Put, Prada, Nike, Ferragamo Cada roupa cheio é um sonho de todo menor Hoje o Mesquita convocou todo meu bando Soltou esse pique e conquistou todo mundo ao redor A revoada começando na favela Faro de comando dos cria só pra comemorar Mesquita tocando em todos os becos e vielas É só conquista, vamos brindar De pião e mix em quadro da viatura Com mulher e dinheiro e só papo de malandragem Sempre liberado, por isso ninguém atura A cara da abordagem Tem um salve no GV pra colar no jet Bolsa o G de onça, várias milhas só pra começar Pendura as correntes, joga aqui no L7 Liga nas partes que o parola já vai encostar Se tenta pegar, sabe que o bonde te cancela Vai voltar de ré, mas tu pode tentar a sorte Se tu quer saber quem é que vai mandar pra ela DJ Mesquita, zero mundo nosso Chegou sexta-feira Chama as amiga que tá solteira Que a gente só para segunda-feira Revoada, amém, esquita, faixa preta Piquei no fruta de poubeira Champanhe e whisky do bom Fumaça, cara, lá planta e bombom Vai morena do rabitão Vai desce no chão, vai desce no chão Pega, pega, mas não se apega Pega mais um copo, logo se revela Bate da sul, se amarrar na favela Joga na minha frente, sarrarra na peça Pra não dar merda, aguardei na meca Se eles brotarem, nós te acertar Mas sem caô, hoje eu só quero festa É que a noite hoje é de plantão Rola bailão, então brota, bebê Desce vulcanas e sobe balão Na revoada, bota o pa fuder Com o cabelo e na régua do jeito que ela gosta O DJ mexe que tá brotando de corola Seleciona a melhor e enche a base de gostosa Que hoje vai ter rosa rosa Então vai, mostra que tu é foda Joga essa rabeta pra minha tropa Então vai, mostra que tu é foda Joga essa rabeta pra minha tropa Então vai, mostra que tu é foda Joga essa rabeta pra minha tropa Então vai, mostra que tu é foda Joga essa rabeta pra minha tropa Pássia preta, Pássia preta, pesquisa e Pássia preta